Olá, pessoal! Segundou e vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gazeta do Povo com Ela, Cristina Grêmio. Mais uma vez rasgando o verbo, né? E é sobre os Yanomamis que acusaram o Bolsonaro o tempo todo ali em 2022. E agora sobrou para o Barbudinho, né? Ele acusou, acusou, acusou e agora ele que está sendo acusado de genocídio com os Yanomamis. Olha só como o mundo capota, né? Acuse-os daquilo que você é, não é o amor? É o cara do amor que ia trazer a paz ao Brasil, né? Ao mundo, ia cessar guerras tomando uma cervejinha. E agora a gente vê o desastre que está o nosso país. E toda hora que ele abre a boca para falar alguma coisa, acontece desastres em cima de desastres. Quero deixar os créditos ao canal Gazeta do Povo e vamos para o vídeo. Boa tarde para a nossa audiência. Não é nem que sobrou, né? É dele o genocídio. É do PT o recorde de mortes de Yanomamis em um único ano de desgoverno, né? Além do recorde de queimadas na Amazônia. Porque o PT gosta de acumular recordes assim logo na largada, logo para mostrar que veio. Estoura com a economia, é rombo recorde, é taxação recorde. Conseguem fazer uma deforma tributária para aumentar todos os tributos, né, Tachade? Conseguem provocar mais e mais queimadas na Amazônia, mais e mais mortes de Yanomami. Quando a gente pensa que logo no iniciozinho do desgoverno Lula 3, Flávio Dino, cheio de pompa em circunstância, toda a mídia militante ali, ajoelhada, lambendo a bota de Flávio Dino, e ele dizendo vamos denunciar Bolsonaro por genocídio de índios e blá, blá, blá. Dois, três, quatro meses de manchetes em letras garrafais. Genocida, Bolsonaro, índios, Amazônia. Cadê? Cadê as manchetes agora? Tá que nem os artistas, né, que esqueceram da Amazônia. Esqueceram dos Yanomami porque entrou muito dinheiro da Lei Rouanet. Aí eles estão muito preocupados em gastar aquela dinheirama, né, 16 bi para as Cláudia Raia da vida e para a turma que faz showmício de graça e bajula de graça, né, os eternos campeões de bilheteria que nem precisariam de empurrão, enquanto que os artistas, de fato, aqueles pobres, talentosos, mas pobres, que o Lula odeia. Porque como o PT odeia pobre, é uma coisa impressionante. Se for artista mais pobre, não vai ter Lei Rouanet, tá? A Lei Rouanet é para quem quer comprar bercinho de ouro para o novo bebezinho da família para aparecer em programa de grande audiência no horário nobre. É para isso que serve a Lei Rouanet. Ah, serve também para eles ficarem calados diante das estatísticas estrondosas, negativamente, do desgoverno que eles apoiam. Então, a morte dos Yanomamis é muito triste, porque a gente está falando de vidas humanas, né, mas para eles só vidas negras importam, especialmente se for no exterior. Os negros brasileiros, pobres especialmente, esses estão completamente esquecidos pelo PT. Mas as vidas negras lá de Hollywood, essas importam muito para os petistas. Agora, as vidas dos Yanomamis, não. Quando começou aquele massacre midiático sobre o então governo recém-saído, que era o do presidente Bolsonaro, eu fiz questão de ir atrás de um enfermeiro de saúde especializado em saúde indígena, com 12, 13 anos de experiência em atendimento aos Yanomamis, e também de um militar que atuou naquela área, ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, e conhece muito bem a região e a situação dos Yanomamis. As entrevistas estão publicadas na minha coluna, aqui na Gazeta do Povo, tem a playlist Falando Abertamente, onde estão todas as entrevistas da minha coluna, eu recomendo para a nossa audiência depois assistir, para ver qual é a real, o que é, onde está a raiz do problema da saúde dos Yanomamis, que começa até por questões culturais. Eles costumam, é de praxe. Os artistas diriam, não vamos mexer na cultura dos índios. A ex-ministra Damares Alves, que tinha na pasta dos direitos humanos uma secretaria voltada para a questão indígena, tentou mexer com muitas questões e foi também defenestrada por essa mídia militante, essa classe artística mentirosa, ideológica e mentirosa, como se ela estivesse atacando os indígenas. Ela estava dizendo, a cultura dos índios pode ser enterrar filho vivo, porque nasceu com algum probleminha de saúde, mas a nossa cultura brasileira e a legislação do Brasil não permite a brasileiros natos serem assassinados, assim como os índios estão assassinando seus filhos. Ai, está mexendo com a saúde dos índios. Ela atacou o problema na raiz. E o governo Bolsonaro já indicava, e esse enfermeiro de saúde indígena que eu entrevistei, está lá na minha coluna, diz com todas as letras, os índios, especialmente os Yanomami, eles têm por cultura deles, alimentar quem tem mais chance de sobreviver. os outros, se sobrar comida, eles dão. Então, nessa, as crianças ficam desnutridas, os velhinhos vão definhando, e é isso que acontece com os Yanomami. A morte por desnutrição é absurda, sempre foi. Nenhum governo conseguiu resolver. O governo Bolsonaro teve número recorde de distribuição de cestas básicas, porque a sociedade cobrava, esses bravateiros aí, cesta básica para os índios gritavam, que nem loucos pelas redes sociais. Foi dada, foi gasto muito dinheiro nosso, do pagador de impostos, para comprar cesta básica e levar até os índios, que é uma logística absurda para fazer uma cesta básica chegar nessas tribos isoladas da Amazônia, especialmente da Amazônia venezuelana ali, eles são nômades. Então, uma hora eles estão lá, outra hora eles estão cá. O que acontece? Os índios não comem a comida que nós comemos na cidade. Aquilo não servia para alimentar os índios. Um gasto desnecessário de dinheiro. E o desgoverno Lula continuou com essa prática para fingir fotografar caminhão cheio de cesta básica e fingir que está atendendo. Não atendeu porcaria nenhuma, matou muitos índios por não atender e agora está aí mais um título para o descondenado, genocida de Yanomami. Já registrada a denúncia pelo deputado federal Gustavo Geyer, lá em Haia, no Tribunal Internacional de Haia. Ah, mas não vai dar em nada, esses tribunais são aparelhados pela esquerda mundial. Verdade, é verdade. Só que não vamos esquecer que há uma mesma denúncia aberta pelos petistas e extremistas de esquerda aqui do Brasil contra o ex-presidente Bolsonaro pelo mesmo motivo. A hora que os julgadores de Haia forem julgar Bolsonaro, vão ver quantos índios morreram em cada ano do governo Bolsonaro e quantos índios morreram nos anos de governo Lula. Pasmem ou não, né? Para nós não é surpresa. Aumentou mais de 50% o número de mortes de índios só no primeiro ano de governo Lula. Eu espero, de fato, porque eu tenho empatia pelos outros e eu torço pelo Brasil que isso cesse. Assim como eu quero que a criminalidade reduza, está aumentando e aumentando demais a olhos vistos, até porque os cupinchas todos, né? Tem passadinha de mão na cabeça. Então, a gente espera que o zianomame, a crise nutricional do zianomame se resolva de fato. E não é só nutricional, tem outras questões de saúde envolvidas ali. Agora a gente tem epidemia de dengue pelo Brasil inteiro, né? E anomames também devem sofrer com esse tipo de problema lá. Ou malária, outros problemas regionais. E o desgoverno Lula não está investindo em saúde indígena. Se está investindo, está investindo errado, porque os resultados não estão aparecendo. É verdade, Cris. A gente te convida a dar o like, comentar e compartilhar aqui no nosso programa Sem Rodeus. E, é claro, deixar seu desabafo para os nossos comentaristas também sem preassinar a Gazeta do Povo. Um real e noventa centavos por mês nos primeiros dois meses. acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Isso que a Cris falou, esse comparativo do governo Bolsonaro com o governo Lula, é a grande verdade. Apesar que ano passado o governo tentou esconder alguns números, mas depois foram escancarados e mostra esse aumento de mortes absurdos dos Yanomamis. Serrão, governo Lula com mais um prêmio terrível e Lula mais uma vez colocado na visão internacional dessa vez como um genocida, Serrão, que foi resgatado da outra sala. Boa tarde. Dá-lhe conexão. Triste. Muito triste. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Saudações, meu povo da Gazeta do Povo. Vamos agora fazendo aquela oração assim, invocando Nossa Senhora da Conexão, uma santa que ainda não foi canonizada pelo Vaticano, mas que ela nos ajude a trabalhar hoje direito, normalmente, em paz, sem ficar caindo, sumindo, pulando, saltando. Ok? Feito esse desejo quase enfeitio e feitiço de oração, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva está provando do próprio veneno que a Petelândia impôs ao seu inimigo Jair Bolsonaro. O PT entrou anos atrás, se lembram? Logo depois que passou a pandemia, no Tribunal Penal Internacional, com uma representação contra Jair Bolsonaro, naquele momento, acusado de assassino, genocida, matador, preconceituoso contra os pobres, indígenas e anomâmias. Pois é. Aquilo acabou não dando em nada ainda, ainda porque não teve nada de concreto que justificasse que fosse culpa do Jair Bolsonaro o problema dos indígenas. Aí agora, o troco vem. Agora, o destino cuspiu para o alto. O deputado federal, Gustavo Gaia, entrou com uma mesma, uma representação diferente, essa agora é muito mais grave, com dado objetivo, contra Luiz Inácio Lula da Silva no mesmo Tribunal Penal Internacional, denunciando a morte de 363 índios e anomâmi no ano passado. A culpa objetiva é de Lula? É isso a questão, é isso que tem que ser muito bem indagado. A culpa objetiva é do presidente da República do Brasil pelas mortes daqueles indígenas? Reflita. Mas, antes da gente analisar se a culpa é deles ou não, tem uma responsabilidade anterior que precisa ser muito lembrada. Por que que aqueles índios passam miséria em Roraima? Oh, aí estamos quase chegando na grande resposta. Por que? Os índios gostam de pobreza e miséria? Ou porque a esses índios foi delegado, foi jogado uma herança maldita de uma grande desgraça que se abateve sobre aquele Estado? Estou quase chegando lá, hein? A grande desgraça foi a criação da reserva indígena Raposa do Sol. Decisão do ano de 2006 do Supremo Tribunal Federal. Não foi uma decisão unânime. Nelson Rodrigues, o grande flamenguista travestido de torcedor do Fluminense, dizia que toda unanimidade era burra, mas isso não é verdade. naquele caso do Supremo, a unanimidade não aconteceu, então ela não foi tão burra assim. Houve o voto dissidente do ministro Marco Aurélio de Mello que não aceitou votar aquele absurdo contra a soberania nacional. E, além de ser um absurdo contra a própria soberania nacional que o Supremo Tribunal Federal homologou atendendo a pressões internacionais e muito mais a isso do que a realidade objetiva dos fatos e do Brasil, o Supremo naquele caso provocou uma hecatombe econômica com aquela decisão no estado de Roraima. Então, onde havia produtividade e fazendeiros trabalhando deixou de haver comida. E eu tenho certeza absoluta que aqueles índios que naquela época não passavam esse perrengue depois passaram a contar com essa desgraça da desnutrição, da falta de alimento, da dependência absoluta de favor, de depender de cesta básica dada por governos para eles conseguirem sobreviver. Além do problema do lado nômade daquele índio que vira e mexe ou eles estão no lado brasileiro ou eles correm para o lado venezuelano, uma hora eles estão junto com repressão a garimpeiro, na outra eles são parceiros de garimpeiros do lado venezuelano e uma confusão danada com os pobres indígenas. E esses sim, esses sim são as pessoas inocentes. esses sim são aqueles que não têm a devida proteção. Acabam no fim das contas sendo sempre massa de manobra covarde do jogo canalha de ideologia. Então, esse aí, Petelândia, eu queria ver você defender esse índio, queria ver você dando proteção, evitando essas 363 mortes de Yanomami só no ano passado. o que se você tratar com isonomia o presidente Lula com Bolsonaro, Lula, nesse caso do Yanomami, é muito mais, muito mais genocida do que Jair Bolsonaro. mas eu volto à questão, é justo culpar o presidente da república por esse problema Yanomami? Não é, né? Mas a Petelândia fazia isso o tempo todo. E agora, como é que fica quando o jogo se inverte, quando vocês agora são obrigados a provar do próprio veneno, aí a coisa fica esquisita. de novo, já sabe a nota que eu vou dar. Nota menos 13 para vocês. Bom, pessoal, é isso aí, né? A única coisa que a gente não vai ver é esse tipo de matéria passar nos canais aonde o governo libera aquele papel, né? Aquele papelzinho lá, papel do silêncio, aquele papelzinho cala a boca, já morreu. A gente não vai ver um artista que recebeu aquele papel, aquela musiquinha. Pego a chavinha e tranco a boquinha quando canta aquele papelzinho ele entra aqui no bolsinho pego a chavinha tranco a boquinha não vi nada, não vi nada, né? Aquela musiquinha que a gente ouvia na escola aos sete anos de idade ali, né? Que a professora cantava. Então, é desse jeito mesmo que os artistas, né? Estão nesse exato momento. É nesse nível que os artistas estão nesse exato momento, gente. Caladinhos, programas, televisores, não estou vendo nada. O que está acontecendo? Não sei, não vi e tem raiva de quem sabe de alguma coisa, né? Não está acontecendo nada. Também concordo com o Serrão, não dá para culpar o governo disso, mas quem falou que era culpa do Bolsonaro era eles, né? O tempo inteiro Bolsonaro, 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 Bolsonaro. Não esquecia o nome do ex-presidente Bolsonaro. Marco Aurélio Melo abre aspas Bolsonaro é um ex-presidente da república e não compete ao Supremo julgar ex-presidente. Não entendo muito disso, mas gostaria de que isso acontecesse aqui no nosso país, né? Vamos ler aqui mais algumas matérias. Barroso, vamos ver as palavras de Barroso, né? Forças Armadas fizeram um papelão no TSE, diz Barroso, diz ele, né? A opinião dele. Na verdade, fez mesmo um papelão, realmente fez um papelão. Ficaram com o rabinho entre as pernas ali, só para dizer que estava lá, mas na verdade não fizeram o que era para ter sido feito, né? Então, eu concordo. Dessa vez, eu vou concordar com Barroso, presidente do Supremo. Suprema Corte americana, olha a Suprema Corte americana fazendo o seu papel. Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleições nos Estados Unidos. Não poderia por quê? Qual seria o motivo? É aí que está, né, pessoal? Eu não entenderia se ele não pudesse. Mas, é isso aí, vamos ver mais essa notícia aqui. motivo da prisão do deputado capitão Assumpção é revelado. Será o que que foi? Eu não vou abrir para ver, né? Em 15 dias, governo Lula entrega três grandes munições para a oposição. Ah, isso aí é o papel deles, né? Entregar munição à oposição. O negócio é que eles não aceitam a oposição, né? Se a oposição cresce, eles vão lá e acaba derrubando todo mundo, não deixando ninguém respirar. O negócio deles é aniquilar a oposição.